Sobre a economia e ainda, claro, destacando os Estados Unidos, porque o dólar comercial disparou nessa segunda-feira a R$ 5,18, o valor mais alto em mais de um ano. E para falar mais sobre esse assunto, todas as consequências, as avaliações, o economista Alex André, mais uma vez participando aqui do Jornal Jovem Pan. Tudo bem, Alex? Bem-vindo. Boa noite para você. Boa noite, Thiago. Foi um prazer conversar contigo. Prazer é nosso. Bom, na semana passada a moeda americana já vinha sendo pressionada, recentemente até o Banco Central fez uma intervenção para tentar conter a alta da moeda americana, mas é que nessa segunda-feira inúmeros fatores pesaram para isso, como a crise no Oriente Médio e até a situação econômica dos Estados Unidos, não é isso? Exatamente. Diversos fatores que o mercado se chama de riscos geopolíticos. Entre eles, o ataque ao final de semana, que acende um alerta, novamente um ataque e uma resposta em relação ao que o Irã fez com o Israel. E o mercado já começa a entender se realmente essa escala, essa escalada de guerra pode começar a vir de uma maneira que o mercado não espera, não esperava até o presente momento. Então, isso é um risco adicional que até o presente momento o mercado enxerga como um catalisador que é pequeno ainda para acontecer, ou seja, não tem grandes proporções, até por causa dos Estados Unidos ter colocado no diálogo junto com Israel, que não apoia esse revídio a esse ataque que foi feito ali pelo Irã. Então, isso trouxe ali até mesmo o arrefecimento do petróleo, mas não deixou de trazer risco do mercado. Acho que, no principal ponto, a gente tem que dizer também o dado da semana passada do CPI, com o dado da inflação dos Estados Unidos, que mostra novamente que a inflação dos Estados Unidos está resiliente, a economia dos Estados Unidos está resiliente com os dados do varejo, que também saíram hoje muito fortes. Então, ou seja, os Estados Unidos, uma economia muito forte que dá já essa impressão do mercado dos economistas que os juros vão ter um corte, terá o corte nos juros dos Estados Unidos mais para frente do que o mercado esperava. O mercado colocava antes em junho, agora está se discutindo em setembro, e já tem diretor do Banco Central que nem coloca essa perspectiva para esse ano. E isso pressiona, claro, juros aqui no Brasil, Bolsa para baixo. Então, nós vimos aí o Ibovespa com quedas e principalmente ativos relacionados à economia local, como, por exemplo, incorporadoras, empresas de varejo, empresas de tecnologia, caindo muito mais na sessão de hoje, Tiago. Pois é, o Ibovespa teve uma queda de 0,5%, mas em relação ainda ao dólar, Alex, a pressão deve continuar cada vez mais? E, claro, dependendo dos desobramentos do próprio Oriente Médio, até da questão fiscal aqui no Brasil, que a gente vai falar daqui a pouquinho aqui no Jornal Jovem Pan. Exatamente. Acho que os fatores bem preponderantes em relação ao alto do dólar são as escaladas geopolíticas e também a Treasury, ou seja, o título do Tesouro Americano, que é o grande percursor de, principalmente, fluxo de ativos. Então, ou seja, o estrangeiro está tirando o dinheiro das bolsas de emergentes. Aqui nós, no Brasil, nós vimos uma retirada de mais de 30 bilhões ao longo do ano. E isso, claro, pressiona a curva de uso no Brasil, pressiona os ativos para baixo e leva, claramente, o dólar para cima, chegando a esse patamar, como você comentou, de R$5,18. E caso, claro, se a guerra se mantiver no patamar realmente uma escalada maior do que o mercado espécie, podemos, sim, ter uma perspectiva de dólar mais alto, uma perspectiva de pressão também no petróleo, já que também são regiões produtoras. E o mercado também vai enxergar muito em relação a uma pressão do Ibovespa, principalmente, nosso principal indicador aqui no Brasil, com uma pressão negativa, com todo esse cenário desafiador geopolítico. Alex André, economista, mais uma vez, te agradeço pela gentileza, por atender a Jovem Pan e boa semana para você. Um abraço. Eu agradeço, Thiago. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.